Fala galera, como é que vocês estão? Natália de The Vivo de volta aqui para gravar mais um vídeo especialmente para vocês do canal Elas na Pista. Antes de tudo já vou deixar aquele pedido maroto para vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de conteúdo que eu posto aqui, curtir bastante o vídeo e claro, compartilhar com todo mundo que você conhece para podermos crescer juntos cada vez mais com o canal. O que eu já conquistei até hoje é graças a vocês, eu sou muito feliz e muito grata por tudo. Bom, no vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho mais curto, vai ser só uma curiosidade na verdade, nesse período aí que a gente está sem corrida, eu estou tentando trazer alguns formatos de vídeo um pouquinho diferentes e de hoje é um pouquinho assim, é uma curiosidade que eu acabei descobrindo aí, outro dia para gravar um vídeo para o Grande Prêmio, o site que eu trabalho sobre esporte a motor, eu estava lendo um pouquinho mais sobre a vida da Maria Tereza de Philips, a primeira mulher que correu na Fórmula 1 nos anos de 58 e 59, e eu vi que ela teve uma relação até que próxima com o Juan Manuel Fangio, o argentino aí, lenda da Fórmula 1. Daí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse relacionamento que os dois tiveram, porque eu vi que ela teve conselhos dele, teve conselhos do piloto, que ele chegou a falar para ela que ela pilotava muito rápido, que ela assumia muitos riscos e que ela devia ser um pouquinho mais devagar na pista. Os dois que correram na Maserati, ela correu na Maserati em 58, quando ela entrou na Fórmula 1, ele correu em 53 e um pouquinho de 54, ele fez duas provas em 54 com a equipe, em 54 ele inclusive foi campeão, ele teve três vitórias aí com o time, ela também teve aí a sua passagem pela Maserati, então os dois acabaram tendo essa relação, eles acabaram se aproximando por causa da equipe em comum que os dois defenderam. E bom, ela chegou a falar sobre ele um pouquinho, né, daí eu pesquisei um pouquinho mais, eu vi uma entrevista que ela falou que o Fangio me disse que eu era muito rápida, assumia muitos riscos e deveria ir mais devagar, nunca fui ociosa, nunca tive medo. Então assim, ela ainda falou que ela nunca teve nenhum problema com os grandes nomes da Fórmula 1 da época, ela falou que os heróis dela, como o Fangio, o Ascari e o Villoresce, sempre trataram ela muito bem, ela sempre foi muito bem recebida no paddock, o problema mesmo era com os pilotos menores da época, porque eles tinham medo que ela superasse eles na pista, né, normal, imagina, a primeira mulher da Fórmula 1, daí chega e vai superar eles na pista, então ela falou que esses grandes nomes, né, essas grandes lendas da Fórmula 1 sempre trataram ela muito bem, e ela, por esse relacionamento com o Fangio, chegou a chamar ele, a considerar ele como o pai das pistas, o pai das corridas dela, ela chama de Race Father, então assim, é muito legal ver que o Fangio, já naquela época, nos anos 1950, tratou uma mulher tão pioneira, né, tão diferente pra época, que eles estavam acostumados, ele tratou ela tão bem, recebeu ela tão bem, ela disse que admirava muito o Fangio, porque ele era humilde, ele era um cara simples, e que batalhou muito pra conseguir tudo que ele conquistou aí na carreira, tudo que ele conquistou na vida, que ele nunca ganhou nada de mão beijada, então ela admirava muito ele, e que ele tratava ela muito bem, e ele era muito gentil, então assim, é muito legal ver isso, né, ver essa relação dos dois, é uma curiosidade aí, tinha tudo pra tratar ela mal, porque a Fórmula 1 sempre foi um esporte bastante masculino, antigamente o machismo também era bastante conhecido, até hoje em dia a gente não vê muitas mulheres envolvidas com o esporte a motor, ainda bem que isso tá mudando muito nos tempos de hoje, mas antigamente ver o Fangio tratar ela tão bem, e ela ter construído essa relação com ele, é uma coisa que eu achei bem curiosa, bem legal, de trazer aqui pra vocês. E aí, vocês sabiam dessa história? O que vocês acham do Fangio? O que vocês acham da Maria? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler. Valeu e até a próxima!